Semana passada nós iniciamos com a alternância A, na segunda-feira normalmente, e essa semana que estava em casa nós passamos tarefas direcionadas para eles, porque como a nossa escola é pedagogia da alternância, eles já estavam, mesmo que em casa, em comunidade, desenvolvendo as atividades referentes à carga horária dessa semana. Hoje, pós-carnaval, a gente iniciou com a turma B, convidamos os pais para virem conhecer um pouco da escola, apresentamos a nossa metodologia, apresentamos nossa rotina para todos esses pais que tiveram aqui presente. E como que você sentiu essa primeira recepção dos pais, somente para aquelas turmas de primeiro ano que estão começando a sua caminhada agora aqui na Escola Agrícola? Então, eu falo que tudo é novo para mim, meu primeiro ano como direção, como diretora, estou aprendendo, mas eu fico muito feliz de ver os pais aqui na escola participando, se envolvendo, como eu já falei algumas vezes, eu acredito muito na família como a parte fundamental da educação e da formação do cidadão. O meu objetivo é que essas reuniões aconteçam com mais frequência, é que esses pais estejam mais presentes aqui na escola, porque esse ano aí a gente tem uma agenda de programações e ambições a ser cumpridas. E é importante a gente mencionar também que assim como nas outras escolas no Estado, esse ano também a escola agrícola, como você mesmo pontuou para os próprios pais, houve mudanças de horários ao decorrer das aulas, né? Exatamente, nós, apesar de ser uma escola agrícola, a gente segue todas as determinações do Estado. Esse ano temos quinto e sexto horário, as aulas são de 50 minutos e aqui, por ser uma escola de tempo integral, eles têm mais disciplinas do que uma escola de tempo regular. Então, esse ano a carga horária deles está maior e é um desafio fazer eles serem produtivos durante esse tempo, fazer as aulas serem mais dinâmicas, mais interessantes, para que eles realmente tenham aprendizado, mesmo com esse aumento dessa carga horária. Bom, a gente falou dos pais agora há pouco, né? Mas como que você sentiu a recepção dos alunos aqui nesse primeiro contato com eles, na primeira semana, semana passada e hoje aqui na escola agrícola? Eles chegam muito ansiosos, né? Eles chegam... Uma mistura de medo, de ansiedade, de expectativa, mas no geral, no primeiro dia eles ficam assustados, mas depois eles vão pegando confiança conosco, eles vão se abrindo. Ano passado eles ficaram aqui a semana toda, né? Eles chegaram na segunda e foram embora na sexta. Eu percebi que eles já se adequaram ao ritmo da escola, já entendeu como a gente funciona. Esses ainda não tive contatos, que chegaram essa semana, né? Chegaram agora há pouco, ainda está faltando os estudantes de um outro município, que chega amanhã por causa do feriado de hoje. Mas eles estão muito ansiosos e nós também, nós, toda a nossa equipe de professores, que mudou bastante, né, dos últimos anos para cá, acho que é uma ansiedade mútua e o desejo da gente fazer o melhor para eles e eu percebo o comprometimento deles conosco, com a escola, com a missão de sair daqui técnico em agropecuária.